Na tarde desta terça-feira, dia 31 de outubro, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e o Recurso Humanos do Claretiano, Centro Universitário de Batatais, promoveram uma roda de conversa. O objetivo foi discutir e alertar as mulheres e também a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A convidada especial foi Brunielle Oliveira, que faz tratamento contra o câncer. Brunielle, como gosta de ser chamada, compartilhou sua jornada desde o diagnóstico até o momento atual, incluindo os desafios enfrentados e as emoções vivenciadas. Nesta rodada, compartilhando conhecimentos, o professor Marcel Pisa falou sobre a importância da atividade física na prevenção e a professora Gabriela Ferreira, como mediadora, também contribuiu e transmitiu informações importantes sobre a prevenção. A convidada participou de uma dinâmica onde tinha que olhar para uma foto e falar sobre essa pessoa. Mas, na verdade, era um espelho. E ela nos emocionou. Pessoa especial é essa aí? Tá aí? É uma pessoa especial. É uma pessoa muito especial. É uma pessoa que aprendeu a dar valor nos mínimos detalhes, dar valor no respirar, no simples abrir o olho, no simples abraço, numa palavra de carinho. É uma pessoa que aprendeu a se amar, em primeiro lugar. É uma pessoa que é muito forte, que é valente, que aprendeu a enfrentar as coisas de uma maneira leve, ao mesmo tempo dura, né? Mas, é uma pessoa que também aprendeu a ver a vida com mais clareza, a reclamar menos. Porque, às vezes, tem tanta gente que reclama de coisas boas, né? E tem tantas coisas bem piores. Então, essa pessoa aprendeu a amar mais também o próximo. Essa pessoa é muito importante, muito especial. E eu percebi que essa pessoa é muito, muito, muito amada. O Rodrigo, marido de Bruni, as filhas também presenciaram esse momento de empatia e emoção com todo o público. E te amo. Te amo, mamãe. Eu amo muito. Muito. Pra sempre. Pra sempre. O encontro foi realizado na Sala de Metodologias Ativas do Claretiano Centro Universitário de Batatas. Sou Lourdes Ativas do Claret. Legenda Adriana Zanotto